Tá fora de sua atenção aí, Micael! Respeita o filho, pai! Pega o seu joão, ele tá afetado! O cara tá me atirista aí! Você não sabe jogar de caçarim! Você não sabe! Olá, bonzerdes! Aqui estou eu pra contar pra vocês como foi o dia 1 da semana. O dia 5 do nosso querido CD Loido, que já começou com o Faustãozinho 13, mais pistola do que nunca. Nunca ganhou o MVP do GSTV, nunca. Você não joga bem quando ele tá analisando. E no jogo entre a loja de informática, contra a SK Telecontin 1, Começamos com VVVVVVVVć, que achou que iria Superman Wes e Conversa, mas acabou passando VVVV, VVVVVVированha. . . . As mãos do Zantin! E no bot, o Jinkedo foi lutar, mas o Rakan passou por debaixo das pernas deles. E agora o Red Bert. O Red Bert, o teammate do Jinkedo, mas, nossa, o Red Bert fez uma fuga sensacional. E no top, tivemos a certeza que o Vert do ano passado não se encontra mais entre nós e que ele foi substituído por um Bronze 8 e não sabe jogar de Nars. Mas Zantins, o Vert indo pra cima dele, quer trocar. Perigo, nossa, mais uma vez o Zantins faz uma boa play, tá chegando o Ranger, o ultimate do Shen, duplo escudo, ainda tenta jogar o ultimate do Scanner, é pra ganhar tempo, o Rieff sai com a eliminação. Em seguida, foi a vez do Rieff usar seu Flash pra dar um tapa no ouvido do Mast. Mudando do Azim junto com o Tristana. Já o Zantins achou que o carnaval não tinha acabado e soltou um samba ali mesmo. Olha só, o Zantins já levou a torre, agora tenta se esquivar, o Marco tenta ali o controle de grupos, o Zantins tá apenas tentando ganhar tempo, adquire seu escudo agora, tenta pirar. No fim, o Titã pulou igual a um Canguru, de origem australiana, e acabou, abriu 1x0. Olha a iniciação agora, é foco do Tiquedo, ele fecha a porta, suprimido na sequência, o Maff vai cair para o Titã, corrido das sombras, peguindo os jogadores, o Forlanteza se repulsionar, double kill nas mãos do Titã, ele aproveita os resets, mais um abate nas mãos dos Zantins, triple kill, será que vai ter mais um quadra? É impressionante, é o menino Titã, tá batendo no Vert, mas ele também pode ser eliminado, tem a bomba em cima do Vert, ele tenta se repulsionar, o Titã utiliza o cronômetro no final da partida, o Vert ainda tá vivo, mas acabou, vai pra vitória! E nos piques, para o jogo seguinte, vimos que a crise financeira chegou ao time da T1, porque o ADC deles, tava tendo que usar, um ou se perde da Red. E continuando, com o assunto de crise, veja só, quem acabou aparecendo. Opa, Suen aparece, não renunciarei! E dentro da segunda partida, o Vert estava saindo vivo, até que surgiram pedras em seu caminho. E o Wito foi retirado, olha agora o Vert, dá o Dibre ali, vamos ver se ele consegue ganhar mais tempo, já perde bastante vida, utilizou um salto um pouco mais cedo, vai ter o controle de grupo dos Zantins, incendiário utilizado, o Encher não consegue passar pela parede, olha a pedra! E na luta pelo dragão, enquanto o Forlan ativava o modo espectador, o Michel Temer aplicava seus golpes no time da T1. Enquanto isso tenta se reposicionar o Ranger, se aproxima também a Tristana e a presença dos Zantins, situação vai se complicando agora para a Kabum, a T1 aproveita, vai encaixando uma luta certeira, o Marf sai também com a eliminação, cai na sequência perante o dano dos Zantins, o dragão tá por ali também dançando, agora falta toda a luta para a Kabum, que teamfight é essa? O Vert ainda tenta se reposicionar, garante a eliminação, triple kill dos Zantins! E como o assunto da política estava em alta no jogo, não poderia faltar uma roubada na partida. O dragão ainda pode ser roubado pelo Forlan, o teleporte já tá chegando, o Gativerde sendo focado, o dragão acaba ficando pro Red Vert, a luta prossegue, já cai o Brown do Kiev, tenta se reposicionar o Titã, tem ultimate Zantins, volta pra base agora o Vert e o Red Vert, mas ele tem que cancelar essa volta à base, a situação é perigosa, o Zantins volta pra luta, tem a bolinha do soninho, ainda deixa ele dormindo o off, mas a eliminação consegue sair pro time da Kabum, são duas no total, o Red Vert roubou o dragão! E o Titã não tava nem aí pra levar a torre, o que ele queria mesmo, era dar calegada. O Zantins tenta chegar, o Red Vert empurrou ele, o Vert vai tentar entrar na luta, mas sequer vai dar tempo de virar o Meganar! Já no top, jogaram o Forlan tão longe, que ele foi parar no circuito deficiente. Incrível, mais uma vez, olha agora! Na sequência, o Reve adquiriu poderes sobre humanos, criou um buraco no espaço-tempo e foi para a única dimensão onde ele sairia vivo. Olha, vai pra cima, Forlan! Exato, enquanto o Skyev tenta se reposicionar, pode ser mais uma morte, mas ele consegue ultimate na sequência, o time já desiste de proteção, o Geve ainda tá vivo! Como isso aconteceu! E pra fechar, a Kabum partiu para mais uma luta e garantiu a vitória. O Vert agora tem de ir pra cima, vai ter também, mas que nada, Skyev! É virar a luta, é comprar a disputa! O Titã garante a eliminação, o Geve também! Já é double kill nas mãos do Titã, vai cair agora também o Red Vert! Triple kill nas mãos do menino Titã! Kabum vai pra vitória! É a Kabum! Imbatível, imparável, invencível! E nas entrevistas, o Tokers apareceu para nos mostrar que está pretendendo seguir a carreira de humorista. O Sassy é alguém que eu considero muito bom, eu acho que ele pode ser o melhor ADC do Brasil, mas por enquanto ainda é um micão. E pra iniciar o confronto do time de coreanos e amigos contra a VivoCade, o Kiko nos mostrou algo muito mais surpreendente do que uma bola quadrada. E Ilaoi é a escolha do time da VivoCade, chefe. Olha só, a Ilaoi que ficou ali muito famosa nas mãos do Aiel, vai aparecer agora na rocha no meio, será, ali nas mãos do Tokers? Já a tradutora da Red parecia saber muito bem do que estava falando. Não, isso é o nosso, nós somos um character de novo, então eu tenho que ver muito bem. Ele falou que tem que prestar atenção no champion que ele está falando. E enquanto presenciávamos um duelo de 8 tanques, na mesma partida, a Ilaoi do Tokers acabava com Galho. Consegui entrar o Zony, expulso o Sky, meu Deus do céu! Mas na hora da primeira luta do jogo, quem se deu melhor foi a Red. Depois, o Inged deu um lixo pra Cade pegar o dragão e o Kiko, desumilde como sempre, retribuiu como uma chicotada na costela. Porém o Tokers está muito próximo, ele pode garantir esse ultimate, já vai pra cima agora do Inged, já gasta o seu ultimate, olha o dano! E Shining elástico pra longe, vai ficar de pé ainda, a gente sabe do poder defensivo do Zek, ele é obrigado a recuar, e olha a gar... E na rota do meio, o Cabuloso veio a falecer, mas morreu como um grande herói. Ela está longe dentro do Mega Nara, esse é o problema, mas assim, bastante lentidão, o Kabu ainda pode ser eliminado, olha a chegada do Inged junto com o Sky, olha a Red! O Diz não tomou seu potencial, já cai o ultimate do Jokers, tem eliminação pra cima do Kabu, é o primeiro que cai, a equipe da Kedira continua com a batalha, vamos pular sensacional segurando os jogadores, o Jokers já pode cair, vai ser ovejado aos pouquinhos, dupla! A eliminação de novo! Na sequência, lá estava o Kabu de novo, defendendo o Barão, como se fosse um Big Mac, com Sherda Trilo. Tem um provocar na jogada, eles vão tentar usar agora o Blush, será que ele vai entrar? Nada disso foi cancelado a entrada dele, grande jogada da equipe da Red Corinthians. E na luta seguinte, o Micão estava bem posicionado, até que de repente... Uhuuu! Aí agora é o Tokers, o milagre Corinthians vai acontecendo, mais uma bate agora, o Micão consegue o dele, é batido logo na sequência, a Red Corinthians vai obliterando a VivoKade! Por fim, com a DC da Kedira pagando o Micão, a Red saiu na frente na série. O Nexus é exposto e tá lá! A Red Corinthians vai abrir 1 a 0 na série, Lissina quer eliminações, mas nem precisa! Nexus destruído! Já no intervalo, o Cabuzão mostrou o tipo de entrevista que ele gosta de dar. Provavelmente eu devo me sobressair um pouco mecanicamente, mas nada tipo, é tipo, então tipo, mais tipo, tipo, eu, mas tipo, não é tipo, tipo... E para o segundo jogo, o Winged veio de Lee Sin, e eu gostaria que vocês reparassem o quanto um Lee Sin coreano sabe exatamente o que está fazendo. Depois, o Revolta achou que tava jogando contra um Lee Sin de muleta BR, mas no meio do caminho, o Winged lembrou ele que é coreano. Tá falando ouro, olha o Winged, né? Olha o encontro, vem chegando, o tirante no lugar, o Winged já pode ser eliminado, o Mitch encontrando na hora correta, o Revolta gasta o Flash, vai dar de cara com dois jogadores. Elinha de pé, o Dragon foi iniciado para causar dano, eles tem vão para a progressão, já tem mais um baixo no segundo Revolta, a eliminação em cima do Lee Sin, a equipe da Red Corinthians vem brilhando, mas ainda pode perder agora o Joxer, vai conseguindo sair, a equipe da VivoK provoca! No limite, o Joxer é eliminado, o saci implacável! E no meio da selva inimiga, lá estava o coreano safado, errando um insect de propósito, pois sabia o que futuramente aconteceria. E olha, o Joxer é sendo perseguido, o Flash, a sequência do Winged é muito boa, ele acaba dando um flash para tentar o insect, só que deu um flash para cima também o Joxer, ele não fez a sequência de movimentação que o Winged preveu e com isso, ele acabou saindo com vida. Já o Revolta foi entrar no meio da Django com sua barata tonta e bateu de frente com o chinelo Havaiana 45. E no mid, lá estava o Kiko, sumindo mais rápido que celular de turista, no Rio de Janeiro. Está de longe ali, tentando o combo. Olha a entrada do Cabo Amigo! Evaporado, toca-ski, jogada sensacional da Rede! E no final, o ex-ódia paraplégico, jogando sem as pernas, perdeu sua segunda série na história e a Rede levou mais três pontos. Foco todo pra cima no Nexus e será que eles conseguem? Sobrou o Yang por ali, tá lá! A Rede Corinthians vai 2 a 0 numa série inesquecível. Esse foi mais um CD Loido da Zoeira, falou com os Eds, até o próximo vídeo com muito mais jogos. Porém agora, assim como o Dócio, gostaria de saber onde é que está o time que diziam ser o exódia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, pra fazer um bronze feliz. É nóis!